Música 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 Aí galera do canal Júnior Amaral, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre mudanças, sobre complementos O que eu quero dizer com isso? Bem, primeira coisa, o meu canal mostrava vídeos sobre carros, carros fabricados Quero dizer que a partir de hoje isso vai mudar Não só, não mudar, assim, ah, não vou mais fazer vídeos sobre carros fabricados, caseiros E sim, complementos Eu vou fazer não só sobre os carros fabricados, caseiros Mas também sobre carros rebaixados, carros modificados Estilos de carros que eu gosto, estilos de carros que eu não gosto Vou fazer vídeos não só sobre carros mais, mas também vou falar sobre aquilo que eu gosto O tipo de pessoa que eu sou Eu, a partir de hoje, meu canal vai falar sobre aquilo que eu gosto E é uma mudança que já precisava ter sido feita há bastante tempo Eu acho que eu comecei errado e vou mudar a partir de hoje E continuar com o que eu já fazia também, o que eu acho legal E outra coisa é sobre o estilo que eu conversava Sobre o estilo que eu tentava passar para as pessoas Que não é o estilo que eu converso A partir de hoje eu vou ser eu Eu quero ter a minha liberdade de tacar o que eu quiser, para onde eu quiser A mostrar o que eu quiser As minhas coleções, que era uma coisa que eu não estava mais aguentando De esconder Inclusive já fiz um vídeo sobre a minha espada Que eu mesmo fiz Quero mostrar os meus vídeos de gambiarras As gambiarras que eu gosto de fazer Sobre piadas, sobre curtição com meus amigos Vou lançar desafios aos meus amigos E um dos motivos que eu estou fazendo isso agora É por um vídeo que eu vi semana passada O vídeo da Bianca Santana Vou deixar o link na descrição aí Se vocês interessarem, sigam essa menina Que ela é super gente, super legal O canal dela é voltado somente para cachos Cabelos cacheados E ela mudou Parou que vai falar de tudo Inclusive já fez um vídeo também Sobre a playlist que ela gosta Que é uma coisa que eu vou fazer também Vou falar muito sobre música Sobre o estilo musical que eu curto E espero que vocês do canal Júnior Amaral Que já são inscritos Não se desvencilhem Não saiam do canal Por essa mudança Pois ainda vou continuar mostrando carros Do jeito que eu mostrava Mas vou complementar aquilo E acrescentar mais coisas E espero que vocês gostem Porque eu quero ter a minha liberdade também De falar lá o que eu gosto De pôr o boné que eu quiser De tirar ele lá o que eu quiser De colocar o bonézinho do bombo da corte De fazer minha graça De fazer aquilo que eu gosto de fazer De mostrar o que eu gosto de ter As coleções que eu faço O jeito de vida que eu sigo As minhas ideias Os meus conceitos As minhas ligações Enfim Quero falar sobre tudo E sobre todos E fazer a brincadeira Que eu gosto de fazer Na minha vida Particular Mostrar os meus amigos Mostrar o tipo de pessoa Que eu sou Que também eu acho Que precisa pro canal Que o canal leva o meu nome E isso Em primeiro lugar Então Tinha que ser Tinha que ter sido mostrado E a partir de hoje Vai sim Mostrar Quem eu sou A pessoa Que eu sou E os amigos Que eu tenho Inclusive Bianca Tá convidada Pra próximos vídeos Vai ter Desafios E um dos desafios É com você Espero que você não corra Valeu galera E pra que você Que não é inscrito Clica aí No botãozinho Se inscreva Participe aí Com a gente Dê a sua opinião Nos comentários Me fale Me dê ideias E desafios Que eu quero fazer Muitos desafios Agora A partir de hoje E quero também Contar com os meus amigos Todos os meus amigos Não vou falar Nomes São muitos São queridos Então Você que quer participar De um dos meus vídeos Se tiver uma ideia Também Se tem convívio Comigo Pode Me dar a ideia Do desafio Que você quer Do jeito Que você quer Que seja feito Esse desafio A gente vai tentar Passar pro vídeo Aqui Passar pro público Que é o mais importante Pro canal Não é quem tá aqui Na telinha quadrada Mas sim A pessoa que está vendo E eu acho Que eu tô fazendo isso aqui Pra vocês Em primeiro lugar E Espero que A partir de hoje Esse canal Bombe um pouquinho mais Faça Sucesso Um pouco mais Do que eu já fazia E Com certeza A gente vai Ter Muita Diversão A partir de hoje Que eu quero mostrar Sim Diversão A pessoa Que eu sou Falou galera Tchau